Minha mãe, Deus apresenteou com mais de um ano de vida, por isso eu sinto muita gratidão, pois cada dia ao seu lado é uma benção do Senhor. Feliz aniversário, mamãe, da sua filha André. Isso. Que é a mais amada que eu tenho nesse mundo. Gente, olha aqui, ó, recebidinho pago, que chegou agora, pouquinho, e eu vou abrir e mostrar pra vocês, gente, pera lá. Olha aqui. Oi, filho. Nossa, a minha caixa também veio detonada, igual a caixa da avó, do massageador que eu comprei. Eita, Glória, que o fio do meu veio grande. Quando eu comprei esse massageador, pelo Magazine Luiza, o pai falou assim, ai, amor, bem, o fio podia ser grande, né, porque o fio da mamãe é bem curtinho, sabe? Nossa, mas o fio veio, eu acho que é bem maior. Veio a lixa também, igualzinho, igualzinho. Até a caixa veio estragada, igual. Tchau. 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 O dia da preguiça Ontem eu passei o dia Gente, o dia, na verdade Eu passei o domingo No domingo, gente, eu fui pra chácara Mas eu tava com tanta dor no meu pé, gente Tanta dor na minha perna Que vocês acreditam que eu não tive coragem De filmar nada lá Porque Eu tava com tanta dor Eu só fiquei deitada, gente Só deitada Nós já fomos também, já era umas 11 horas Quase As crianças estavam todas Cozidas em casa também Tinham festado até tarde E a Emily ia ter que abrir A pizzaria, né E geralmente, gente, no domingo A gente faz maior Almoção Em casa, tudo, sabe Mas, gente Eu agradeço a Deus De ter conseguido fazer a virada Eu realmente não estava bem Então eu nem fiz assim Muita questão De estar convidando As pessoas Porém, tinha muita comida, gente Mas, infelizmente Eu Não estava bem Então Eu fiquei quietinha E ontem também Choveu o dia inteiro Quase, gente Dava aquelas estiadas Chovia Dava estiadas e chovia Aí eu também, gente Não fiz nada ontem Hoje eu já amanheci mais animada Graças a Deus Sabe Com o meu pé também Bem mais tranquila Já consegui Na verdade Eu estou ainda, gente Organizando As roupas Lavando Tinha muita roupa molhada Sabe Tinha bastante roupa Para lavar Eu estou lavando As roupas Lavando guardanapos Sabe Essas coisas assim Mexendo com essa parte E também Lavei louça Também, gente Lavei louça Deixa eu ver o que mais Que eu fiz Coisinhas básicas Sabe Organizando Guardando umas coisinhas De decoração Que eu sempre reaproveito De um ano para o outro Estava guardando E ainda não terminei, gente Porque eu faço as coisas Tudo muito devagar Eu faço as coisas assim Muito devagar Sabe Então eu não Eu estou aqui, gente Eu estou olhando Tem um rapaz Dentro da loja ali Que, nossa Eu gosto bastante De acompanhar ele, sabe Ele é um influencer Mas eu não sei Se vocês vão conseguir ver Olha lá Ele está lá perto Daquele homem de azul Ele é o Rafa, sabe E, nossa Ele é muito conhecido Aqui na minha cidade Muito conhecido mesmo Onde ele está, gente O negócio bomba, gente Ele é assim Um mega, mega Influenciador Mas, enfim, gente Eu estou assim Bem animada hoje Graças a Deus Eu vim até trazer Eu vim até trazer o Matheus Aqui no barbeiro Sabe Para cortar o cabelinho dele Só que ele está De um jeito, gente Que ele já está Ficando com vergonha Sabe Mãe, você não vai entrar não Porque toda vez Eu venho Eu trago ele Sabe Eu fico sentada Às vezes acontece De eu ficar dentro do carro Mas eu paro bem na frente Aí agora ele está Tipo assim Mãe, eu já sou Grande já, né Dá para me cortar Meu cabelo sozinho Então eu estou aqui Do outro lado da rua Gente, o barbeiro É ali na esquina E eu estou quase Mas eu não estou na frente Sabe, estou um pouquinho Para trás E eu estou aguardando ele Gente, polêmica Polêmica, polêmica Desde o Natal Que já estão fazendo Essa pergunta E eu vou responder Para vocês, gente Acho que esse vídeo De hoje Vamos conversar um pouquinho Gente, é o seguinte Me perguntaram Eu estou com a brusinha De alcinha Hoje está muito abafada Aqui, meu Deus Já choveu hoje Duas pancadas Boas de chuva E ainda está Gente, deixa eu falar Para vocês Grande polêmica Muita gente Me perguntando O porquê A minha mãe Não passou O dia do Natal Com a gente E também Não estava na virada Gente, deixa eu falar Uma coisa para vocês Para quem me acompanha Aí no meu canal Há tempo Vai recordar De um vídeo Que eu postei Que eu falei Que nós adotamos Uma criança E eu contei Toda a história Do meu irmão Que ele veio Através assim De um voto Que a minha mãe fez De um câncer Que a minha mãe Iam amputar a perna E tal E eu contei Para vocês, gente Toda essa história Nesse vídeo E contei também Que ao decorrer Dos anos O meu irmão Foi assim Se Não culpando Os amigos Mas foi se ajuntando Com influências Nada legais E meu irmão Acabou entrando No mundo Das drogas E meu irmão Estava preso E tal E eu contei Toda essa história Nesse vídeo Eu acho Que eu vou até Deixar, gente Na descrição No primeiro comentário Aqui, ó Do vídeo Eu vou deixar Esse vídeo Para que vocês Possam Correr lá E entender Um pouquinho A história Do meu irmão É Assim, gente Eu falo que Tudo Tem detalhes Sabe? Tudo tem as mãos de Deus Meu irmão Pregava Meu irmão Enfim Quiserem saber da história Corre lá E assiste o vídeo, gente Enfim, gente Meu irmão ficou Agora em dezembro Iria completar Dez anos Que o meu irmão Estava preso, gente E ele Através de promessas De muitas campanhas Da minha mãe na igreja De promessas Que também tem O testemunho dela Que ela deu na igreja Sobre A A libertação Que ele teve Lá dentro Sabe? Sobre As correntes Que caíram Tal As portas do presídio Se abriu pra ele E meu irmão Tá em casa, gente Tem alguns vídeos Que tem ele Aparece ele Sabe? Na véspera do Natal Ele também Apareceu um morenão Alto, grandão Sabe? Bem bonito mesmo Meu irmão E, gente É o primeiro Natal dele Fora da cadeia Depois de dez anos É o primeiro ano novo E olha que gostoso Seria se a gente Pudesse reunir Toda a família Porém, gente Ele saiu Mas ele saiu Com restrições Ele saiu Com uma tornozeleira E ele não pode, gente Sabe? Sair fora da risca Dos horários Ele tem horário Pra estar na rua Ele tem horário Pra retornar pra casa Sabe? E eles preferiram ficar Minha mãe preferiu Ficar lá Claro, gente Pra passar com ele Pra passar com o filho dela Porque eu Ela tem eu Todos os dias Nós Todo Natal Ano novo A gente sempre passa junto Mas com o meu irmão Não E não daria, gente Pra me levar As pessoas da minha casa Todas lá Pra casa Da minha mãe Você entendeu? É... Em questão do pessoal Também Que nem todo mundo Tipo, é da família Da minha mãe Assim Então, tipo É complicado, gente Mas vocês me entendem O que eu quero dizer O importante é que a gente Tá sempre junto, né? Ontem mesmo Eu não sou de ficar mostrando Ontem mesmo Sabe? Fiz sopinha Pra ela jantar A Emily levou lá pra ela Que ela não tá muito boazinha E assim Eu cuido dela Na medida do possível Do que eu posso Como vocês já sabem Eu mostrava mais, gente Porém, eu não mostro Porque isso causa Muita inveja Sabe? Naquelas pessoas da família Que não fazem nada Mas sentem inveja De quem faz Então Pra mim não ser Criticada Por ajudar E por fazer Eu prefiro não mostrar Então, gente Deixa eu falar pra vocês Esse o motivo Da minha mãe Não ter passado Nem o dia do Natal Por isso que Na véspera do Natal Nós fomos pra casa dela Pra que a gente pudesse Passar todos juntos Porque eu não teria também Nenhum convidado Na minha casa Então Já que eu iria sair Então eu preferi Sair pra casa dela Que daí nós passamos Todos juntos Por isso que eu fiz A véspera lá Nós fizemos a véspera lá Aí o dia do Natal Ela passou em casa O ano novo Ela também passou Na casa dela Gente Porém Assim Ela até queria Chamar, sabe Pessoas pra ir na casa dela Mas o meu pai É uma pessoa muito sistemática Também, gente Vocês não tem noção É que o meu pai Foi criado num ritmo Do pai dele Que era um ritmo Assim, muito Fechado Muito isolado Tipo assim Meio que Vamos supor assim Meio que não curte ninguém Não gosta de ninguém Mais ou menos assim Sabe? E daí O pai dele era assim E ele é igualzinho O pai dele Sabe? Assim é natureza É filho Acabou puxando pro pai E ele tem esse negócio Com ele, sabe? Que Tipo Sempre tem uma coisinha Ou outra de alguém Sempre Todo mundo tem um defeitinho Gente Coisas de pessoas de idade Gente Vocês vão me entender Muito bem Deixa aí nos comentários Gente Vocês Tem alguém na família aí Que é idoso Que tem essas Que é crica Que é crica Com as pessoas Comigo não Eu não tenho o que reclamar Sabe? Mas Gente Se bobear Ele é crica Até com o Matheus Ele é crica Gente Vocês não tem noção Meu pai é difícil Então acabou que eles Acabaram passando entre eles A minha mãe fez uma lasanha Na véspera fez um churrasquinho A minha mãe fez uma lasanha Mas Gente Gostoso seria se a casa Tivesse cheia Netos E tal Mas Enfim Mas está tudo bem Sobre isso Que eu queria falar Então gente Para vocês não pensar Que aconteceu Ninguém está brigado Ninguém brigou Com ninguém Tá bom? E o meu irmão Ele já apareceu Em alguns vídeos E até que no vídeo Do Natal Eu falo assim É para você fazer beleza Ele Ô beleza Então aquele lá É o meu irmão Então gente É isso aí Eu estou bastante feliz Sabe? Porque E ela também Gente É Entre passar o ano novo Em casa E saber que o filho dela Está preso Ela preferiu muito mais Passar na casa dela E saber que o filho dela Estava em liberdade Lá com ela Quem é mãe Vai entender O coração E o sentimento De uma mãe Então gente É isso aí Que eu queria falar Para vocês Porque É complicado né Às vezes as pessoas Não veem igual o Caio Mesmo Cadê o Caio? Gente O Caio esse ano Ele passou na igreja Nós Alguns momentos do culto Estávamos na sala reunido Mas o Caio estava lá Gente Lá na frente Lá na frente Ainda em um dos primeiros Banco Então é assim É Às vezes Nem sempre dá Para a família Estar reunida Em todas as datas Comemorativas Ou Sei lá Nem sempre dá Gente Mas nem por isso Significa que nós Não somos unidos Porque Às vezes Cada um tem sua vida Tem seu compromisso Então às vezes Não dá Estou olhando ali Ele ainda está gravando Olha Eita Ele Gente Ele é muito legal E é isso aí Gente Espero ter Esclarecido As dúvidas De vocês A questão Do macarrão Também Gente Estava tocando louvor Muito alto Lá em casa Então não consegui Gravar certinho Para vocês Mas Gente Eu expliquei Teve uma inscrita Que me perguntou Eu já expliquei Para ela Como que finalizava Só que eu vou Qualquer dia Gente Fazer Esse macarrão Em casa Tipo um pouquinho Só para a gente Em casa Sabe E aí eu vou tentar Gravar bem direitinho Para vocês Tá bom Fazer um videozinho Bem direitinho E assim Gente Que o ano De 2003 Seja um ano Assim abençoado De muitas realizações De muitas bênçãos De muitas conquistas De muita prosperidade Que o Espírito Santo Reine na nossa Vida No nosso coração No nosso lar Esse adeus Para que continuemos Sempre na presença Dele Direcionando A nossa vida E é isso aí Gente Não quer que não Pega outro Pega um de cada saborzinho De manteiga Não Também não é assim Não tem muito sabor Pacotão que eu comprei No bom dia É bom Ah mas Fazer um teste Ah esse aí Pega um Pra mãe Eu duro de comprar Essas coisas Só que você é Não Não é questão Que você come Você come tudo De uma vez Não é questão De comer Não é questão De comer Não tá bom Não Se a sua pão Tá servindo Mas É bom demais Agora aqui tá melhor Ah mas Tá lotado Tudo dos corredores A gente enfia dentro Mãe Vai lá na canjiquinha Lá meu amor Ó Canjiquinha pra lá Não é 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 Eu tenho 1,67 Matheus Se você não tem Se a pão Tem 1,67 Gente Vou mostrar pra vocês As coisinhas Que eu peguei lá Na lojinha Na verdade Eu fui lá Pra comprar Um vasinho Pra colocar Numa flor Minha ali Chegou lá Gente Eu não consegui Comprar Acabei gastando O que nem precisava Peguei esses Esses salgadinhos Aqui ó Nada saudável Né Mas peguei Uns salgadinhos Aqui ó 1,2,3,4,5,6,7,8 Salgadinho Três paçoquinhas Dessa aqui Duas balinhas Dessa aqui ó Que eu peguei Que é uma pro Matheus E outra pra Emily Ela não come Ah, você não come filha? Não? Então Uma é minha Então gente E também Um pacotinho De bala de café E esse Esse requeijão cremoso Aqui também ó Esse aqui eu peguei Lá na lojinha Deu 21 reais Gente Essas coisinhas Aí lá no mercado Ah, vou ter que guardar Tá até descongelando Aqui Peguei um pouquinho de pêssego Bem firminhos Cenoura Vagem Um pacotinho Dessa embalagem Aqui ó Dois pacotinhos De salsicha Uma da sadia E uma da perdigão Um pacotinho De canjiquinha Uma bandejinha De milho verde Dois pacotinhos De coxa Sobre coxa Dois pacotinhos Assim ó Uma bistequinha Dessa daqui Gente Que essa aqui É a bisteca Da copa Um pacotinho Dessa bisteca Vocês gostam De saber preço Né gente Nossa Eu não vou conseguir Enxergar aqui De jeito nenhum Tá 17 reais O quilo Da bisteca E a coxa Sobre coxa Tá 6,98 Ó Bom dia filha 6,98 Assim E 7,98 Pra cortar E uma bandeja De costelinha De porco Que o quilo Estava 25,98 Gente Ó 25,98 Peguei essa bandeja Então essa foi Já pegou gente Olha ali ó Estão os dois Guardando louça ali O Matheus Já catou as balas Aqui com medo De alguém catar Pra comer Esse menino E é isso aí Gente Gente Hoje eu vou mostrar Um pouquinho Da Da minha produção Da minha janta Não tenho o costume De mostrar Comida assim Em casa Mas hoje Eu vou mostrar Eu temperei A costelinha de porco Bem temperadinha Já faz uns bons Uns bons minutinhos Que ela tá aqui Pegando o tempero Agora eu vou colocar Ela lá Na airfryer Enquanto eu faço A comida Eu vou deixar Ela aqui Vai dar Vou jogar assim A gente Que é mais rápido Pronto Gente Eu não sei vocês Mas eu gosto De colocar um fiozinho De óleo em cima Gente Eu acho que fica mais saboroso Vou colocar aqui Eu vou deixar A bichinha aqui Agora Eu havia cortado Uma coxa Sobre coxa Porque Eu iria fazer frita Mas eu resolvi Fazer a costelinha De porco Gente Também tirei Um potinho De feijão Do freezer Esse feijão Tá só Cozido Não está temperado Eu tenho o costume De cozinhar E tirar os potinhos Isso aqui Gente É aqueles potinhos De extrato de tomate E eu gosto muito Porque ele é a medida Certinha Ele dá pra Almoço Tipo assim Duas comidas Janta e almoço Em casa E também Estou querendo Gente Fazer um suco De abacaxi Porque esse abacaxi Aqui Eu comprei ele Pra colocar na mesa Da ceia Vocês acreditam Que eu esqueci ele Gente Ali no cantinho E dentro da sacola E tudo Ele já está até querendo Já ó Tá vendo Dá uma passadinha E ele está bem cheiroso Mas eu vou ver Se eu consigo fazer Um suco dele Por enquanto é isso Gente Gente ó Deixa eu mostrar pra vocês O arrozinho Já ficou pronto Olha aqui gente Ó que soltinho Arroz prontinho Resolvi fazer É um molhinho de frango Olha pra vocês Verem que lindo Também Está Está quase finalizando Eu fiz com bastante caldo Hoje Porque meu marido Não come frango Mas ele ama o caldo Feijão Também Está prontinho Acabei de desligar E deixa eu falar pra vocês A costelinha Eu estava fazendo lá Na airfryer Mas está demorando demais Gente Meu marido chegou Cansado da chácara Então eu resolvi Terminar de chegar Aqui Ia fazer ela mais Sem gordura Né gente Mas não deu não Não virou não Ia demorar demais Ele está bem cansado Padinho Ele está com fome Já é tarde Então está quase chegando Aqui Mas bom que ela já assou Bastante lá Ficou bastante tempo Lá ó Agora só estou dando Uma chegadinha aqui Gente E hoje eu não vou fazer Nada mais Porque eu ainda tenho Um pouquinho de farofa Guardada na geladeira Ainda Do Do dia da comida Comida aiada Aqui em casa Então é isso aí gente Aqui em casa Está tudo arrumadinho O Matheus Está lá na sala Se considere aqui Uma baguncinha Que não é bagunça Né gente Os docinhos Que estão aqui Ali tem a fruteira Que não é lugar dela Mas ela está ali O Matheus Está lá na sala Assistindo os vídeos dele E o marido está lá No quarto descansando E eu estou aqui gente Aquela panela ali na porta Eu tenho que guardar No armário lá de fora Que não cabe aqui dentro Olha isso aí Ah deixa eu mostrar Para vocês Eu ia fazer suco De abacaxi Mas resolvi gente Congelar ele Eu descasquei E eu vou congelar Para me fazer o suco amanhã Porque Porque gente Eu estou sem gelo Você acha que vergonha É que está muito lotada A minha geladeira E eu estou sem gelo E eu tenho água gelada Mas é gostoso com gelo Né Então é isso aí Bom dia gente Bom dia Ai o reflexo Da Outro dia Por aqui Ontem eu comecei Para vocês um vlog Mas eu gravei Bem pouquinho E agora já são Nossa 8h40 Gente Meu marido hoje Não foi Na chácara E ele foi No mercado Agora buscar um Buscar pão Gente Porque a minha mãe Ela foi logo cedo Em Maringá Fazer um exame Exame não Na verdade Ela foi colocar Aquele aparelhinho Que fica medindo Os batimentos Sabe Que treme Aquele aparelho Assim que treme De hora em hora E fica medindo Os batimentos Então ela foi Colocar esse aparelho E depois ela vai Passar aqui Para tomar um cafezinho E eu vou arrumar Um cafezinho agora Mas ela está comendo Bem pouquinho gente Quase que nada Então nem pode ter Muita coisa Que o estômago dela Vai beleléu Então vou arrumar Um cafezinho Bem simples ali Para a gente tomar junto Porque hoje gente É aniversário Da minha velhinha Eu estou conversando Aqui com vocês E eu estou Já me arrumando Gente Porque Ela é Assim muito Ansiosa Sabe O exame dela Era nove e dez Oito e quinze Ela mandou Mensagem para mim Que eu já tinha até Colocado o aparelho Eu falei Eita glória Ela deve ter madrugado Lá Só pode Ela está procurando Uma chuchinha Aqui no meu banheiro E daí gente Eu vou Tomar um cafezinho Com ela Posicionar aqui Gente eu já estou Tomando meu cafezinho Tá Gente meu marido Já até chegou Do mercado E eu nem Fiquei o cabelo Meu Deus Eu vou arrumar Meu cabelo Rapidinho Já volto Gente Gente Arrumei a mesinha Do café da manhã Mas eu acho Que Meu café Não virou não Ai ai Meu pai resolveu Passar numa loja De ferramentas Gente já vai dar Quase 11 horas E eu nem tomei Café ainda Mas eu vou tomar Agora gente Um cafezinho A minha mãe Não conseguiu chegar Gente quero mostrar Uma coisa pra vocês Que a Cinderela Prontou Se não dá vontade De matar Eu tenho vontade De matar Eu nem sei Por que que eu não mato Gente Acho que é só Porque eu gosto Mesmo Porque se não Eu matava Olha aqui O que que a Cinderela Fez De novo Gente Olha isso Ela destruiu Gente Ela destruiu Meu vaso Ai Deus Da glória Você é profeta Amém Você é profeta Amém Vai ser pastor Em nome de Jesus Vai ser uma benção Na vida de muita gente Ainda E todo teu passado Vai servir de testemunho E de cura Pra doença E enfermidade De outras pessoas Tá bom Porque Deus Não tirou Aquela doença De você Pra você Ser um rebelde Desobediente Deus tirou De você Pra você Ser testemunho Andante Amém 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 filho Amém Gente Olha quem chegou Nossa 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 idosa Do dia Hoje ela é A veinha Do dia Na minha escola 67 Na minha escola Todo mundo que faz Aniversário A gente fala Que é a idosa Do dia Meu pai Não quer comer nada Gente A mamãe Desculpa Mamãe Tá tomando Um cafezinho Eu também tô fazendo Esforço De tomar um cafezinho De novo Gente Na hora do almoço Matheus tá ali Mesmo jeito De cedo Eu também tô fazendo Um cafezinho Eu também tô fazendo Oi Você é meu Não quer mais Chorando Eu também tô fazendo Algumas Tudo assim Para Minha 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 Tudo bem? Sim Tudo bem Não é Não é pra chorar Não Você me conhece? Eu sou o marido Da Janarina Muito ótimo Quase mesmo Tudo bem Graças a Deus Muito abençoe E parabéns Pra você Conta bem Que passe no mundo Que é muito bonito Amor Muito abençoe Obrigada Miga Muito abençoe Minha 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 ela acionou oh minha filha oh meu deus do céu é só para demonstrar um pedacinho uma pontinha do tanto que a senhora é importante para mim e do tanto que eu amo a senhora que olha a senhora é a melhor mãe do mundo você que é a melhor mãe do mundo oh meu deus do céu gente que linda lá dentro que o visual está mais bonito do que aqui fora oh meu deus ela estourou que linda agora leu o cartão ai tá vamos tirar uma foto vamos pegar um visual bonitinho é tira você com seu celular filha que seu celular fica tão lindo as fotos você gostou ai eu ouvi ai você vai já vou ler tá eu perdi até o óculos que eu tava chorando eu perdi até o óculos que eu tava chorando hã? a surpresa? a surpresa? não a outra surpresa pega a gorilaque ah ele quer estourar o balão da senhora mamãe? vou contar pra você o que você vai estourar só viu estoura calma então é vamos lá na sala então vocês ouviram gente? minha mãe Deus apresenteou 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 com mais um ano de vida por isso eu sinto muita gratidão pois cada dia ao seu lado é uma benção do Senhor feliz aniversário mamãe da sua filha André isso que é a mais amada que eu tenho nesse mundo não abusa demais bom já que ela vai tirar uma foto eu vou ter que cortar um pedacinho de carne pra mostrar que eu vou comer um pedacinho de carne isso pra mostrar que eu vou comer um pedacinho de carne eu acho uma comédia ela fica com as asas abertas que ela tá usando um aparelho aqui ó tá é um negócio aqui ó deixa eu mostrar aqui mamãe ó gente aquele aparelhinho basiquinho né pra medir os batimentos cardíacos daí quando o trem apita eu falo pra cá tá parecendo aquela Dona Hermínia lá da minha mãe uma peça ela fica parecendo uma estátua aí apitou tá com fome tá com fome tá com fome tá com fome tá com fome